Nós dizemos, dê direito a conversar, tem maior agir. Fica decretado a partir desse instante que haverá girastóis em todas as janelas e que os girastóis serão direitos de abrir nas sombras e que as janelas irão permanecer o dia inteiro abertas para crer o verde da esperança. Fica decretado que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul, que o homem confiará no homem, como o menino confiou no menino. Fica decretado que o homem está devido ao julgo da mentira. Não será mais preciso usar a coraça do silêncio, inervadora de palavras. O homem se sentará à mesa, goleado em um, porque a verdade será servida antes da sobremesa. Fica decretada durante dez séculos, a prática sonhada pelo seu pé de saída e o homem e o cordeiro passaram juntos e a comida de homens terem o mesmo gosto de aurora. O decreto irrevocável fica estabelecido, o reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa para ser descaldada na alma do povo. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre Não poder dar-se amor a quem se ama e que é a água que dá a planta milagre da flor. Fica permitido que o suor do homem tenha... Fica permitido que o pão tenha um suor do homem e que sobretudo tenha sempre o quente sabor da ternura. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora, Fica permitido que o uso de trágico de trágico de trágico de trágico de trágico de trágico. Supremida dos dicionários e do pátano enganoso das bocas. A partir deste instante, liberdade será algo novo e transparente, como o fogo ou o rio. E a sua morada será sempre o coração do homem. Tudo é expressão. Neste momento, não importa o que eu te diga, voa de nós como uma incontenção de alma ou como uma paga. Nossas tristezas, nossas alegrias, nossos desejos são teus. Toma, leva-os contigo.